Muito bem, começa agora a parte noticiosa aqui do Estúdio Univesp, que é ao meu lado a Cássia Rodói, que já separou para a gente um montão de notícias, se bem que hoje tem uma notícia específica, né Cássia? Predominante, né? Predominante, que é a retomada das relações entre Estados Unidos e Cuba, depois de 53 anos de uma briga incrível, de uma guerra fria danada, que deixaram os cubanos amíngua lá. Conta para a gente, quem está todo mundo falando disso? Todo mundo falando disso, né? A retomada das relações diplomáticas, né? Para a gente falar em relações comerciais, ainda teria de ter a queda do embargo, que ainda não aconteceu, isso teria que passar pelo Congresso americano, daqui a pouco a gente vai entender mais essa história. Então, a gente observa, por exemplo, aqui na capa do jornal Estado de São Paulo, tem isso na capa da Folha, vamos começar pela capa da Folha. Estados Unidos e Cuba libertam presos e reatam relações após 53 anos, Washington deve reabrir Embaixada na Ilha, todos somos americanos, é o que afirma Barack Obama em espanhol. Raul Castro elogia a reaproximação, mas pede fim do embargo econômico aí. Isso depende agora do Congresso, a gente tem essas duas fotos, né? Cubanas assistindo aqui ao pronunciamento do presidente Raul Castro e na outra foto, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama fazendo ali a declaração dele. Então, isso é o que está na capa. Tem, tem outros jornais. Tem, por exemplo, aqui o Estado de São Paulo, a gente está voltando para a página inicial dele, que também tem, claro... Ele se fugiu, mas ele está voltando, está voltando. Ele tem aqui na principal manchete também esse assunto, aqui, Estados Unidos e Cuba decidem reatar relações diplomáticas depois de 53 anos. Também essa manchete e no Globo também não é diferente. É porque é um tema histórico, né? Exatamente. O tema é histórico, Obama e Raul Castro discursaram ao mesmo tempo, um nos Estados Unidos, outro em Cuba, quer dizer, desde a Revolução de 61, eles estavam afastados, 59, né? Mas desde 61 eles estavam afastados e essa reaproximação abre aí a possibilidade de terminarem as sanções comerciais que vai colocar o mundo inteiro, não só os Estados Unidos, o mundo inteiro vai poder reatar relações comerciais com Cuba, né? Isso muda muito a história da ilha. O Globo também traz isso, não é isso? Também traz isso, inclusive a celebração de alguns estudantes cubanos, que a gente observa nessa foto, festejando em Havana a libertação dos três homens que estavam presos nos Estados Unidos, acusados de espionagem, também aprovando aí bastante a reaproximação dos dois países. Claro, quem não aprovou isso, os congressistas republicanos, que vão ser maioria no Congresso que toma posse no comecinho do ano que vem. E eles que vão determinar o fim do embargo. Não, não só eles, também parece que o pessoal que mora lá, os cubanos que moram em Miami, nos Estados Unidos também, acharam que ficou barata essa coisa. Mas vamos pedir mais explicações sobre isso, a gente tem na linha agora o professor Felipe Loureiro, que sempre nos ajuda com essas interpretações, principalmente das relações do Brasil e dos Estados Unidos, as relações internacionais. Ele é lá do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bom. Prazer participar novamente. Então, professor, qual a importância, quer dizer, a importância do tamanho de todos os jornais estarem dando, já mostra um pouquinho a importância disso. Mas é possível haver uma completa retomada das relações entre Estados Unidos e Cuba de uma maneira rápida ou o senhor acha mais difícil? Olha, particularmente olhando para o histórico das relações dos Estados Unidos e Cuba, é muito difícil imaginar uma retomada rápida, uma normalização rápida das relações entre os dois países. Mas não há dúvida que o gesto, tanto do Raul Castro quanto do Obama, intermediado pelo Canadá e pelo Papa Francisco, foi um gesto extremamente importante para a normalização, coisa que não se via desde o momento em que as relações foram quebradas lá no início dos anos 60. Tá, e a fala? Professor, o que isso pode representar? Representa ou pode representar para o Brasil esse primeiro acordo, digamos assim? Pode representar muito. O Brasil, na verdade, está numa posição bastante privilegiada porque tem diversos investimentos na ilha. O mais famoso deles e bastante controverso nas últimas eleições foi o caso do financiamento do porto de Mariel, que vai ser um porto de alto calado, que vai permitir, portanto, navios de grande porte. E Cuba tende, com uma normalização das relações comerciais, a se transformar numa espécie de entreposto comercial devido à proximidade junto aos Estados Unidos. É uma área absolutamente estratégica para desempenhar esse entreposto que hoje, por exemplo, Bahamas desempenha, Panamá desempenha, mas são regiões mais distantes, frete muito mais caro, etc. Mas além da questão do próprio porto de Mariel, o Brasil tem investimentos, empresas brasileiras têm investimentos em diversos setores da economia cubana, caso da indústria sucro-açucareira, investimentos em outros setores do ramo turístico, própria construção civil. Então, o Brasil tende a se beneficiar bastante dessa normalização das relações entre os dois países. E o que pode acontecer lá na ilha, professor? A ilha que ficou afastada da tecnologia, de carros novos e softwares, softwares mais... Isso pode mudar? Porque, assim, não só o Brasil, quer dizer, não é a retomada das relações entre Brasil e Estados Unidos, mas a retomada das relações dos países que têm relação comercial com os Estados Unidos e que não podiam negociar com Cuba por causa desse bloqueio. É isso? Exatamente. Ou seja, na verdade, uma legislação dos Estados Unidos de 1992, ela proíbe que qualquer tipo de produto norte-americano seja produzido por outras empresas ou que seja utilizado como insumo por outras empresas de terceiros países também entrem no comércio com Cuba. Então, por exemplo, subsidiárias de empresas americanas no exterior não podem comercializar com Cuba. E dentro de um contexto de uma crescente globalização e interdependência econômico-financeira entre os países, é muito difícil você encontrar empresas em vários setores que não tenham algum tipo de participação de propriedade norte-americana. Isso sem contar também o fato de que Cuba não pode utilizar dólares. Então, vários bancos internacionais, que não são, no caso, bancos norte-americanos, também não podem ter transações com Cuba em dólar. Então, inegavelmente, o bloqueio é colocado como um bloqueio que parece bilateral, só envolvendo Estados Unidos e Cuba, mas na verdade ele tem consequências enormes para a economia cubana e com o desenvolvimento de Cuba com vários países, Europa, América Latina, Ásia, etc. Agora, professor, eu gostaria de ouvi-lo a respeito do papel que o Papa Francisco desempenhou na costura ou na mediação desse acordo ao lado do Canadá, como o senhor já mencionou. O que a gente pode entender a partir desta mediação? Ele teve uma atuação destacada, não? Não há dúvida. Teve uma atuação bastante destacada, acho que é um grande ponto positivo. O Vaticano vem com o papado do Francisco demonstrando algumas ações muito importantes do ponto de vista de reconhecimento de direitos humanos dentro da própria Igreja, entre outros aspectos. Mas, não há dúvida, que ele teve um papel bastante destacado. Vale destacar também a participação do Canadá. O Canadá vinha sendo um crítico constante do unilateralismo dos Estados Unidos. A União Europeia também vinha fazendo críticas ao embargo norte-americano contra Cuba. Na América Latina também vários países realizavam críticas semelhantes. Então, é importante também olhar para o aspecto da participação do próprio Canadá nesse processo. Professor, só para a gente encerrar aqui, que o nosso tempo já está esgotando, mas é uma pergunta importante. Se todo mundo acha que deveria encerrar o embargo dos Estados Unidos contra Cuba, por que os republicanos tendem a barrar esse processo? Essa é uma pergunta bastante difícil, que tem a ver desde questões ideológicas, ou seja, a crença de vários republicanos que Cuba, primeiro, tem que fazer reformas econômicas liberais e tem que, supostamente, liberalizar politicamente o regime antes de iniciar um reatamento de relações econômicas, até questões de política doméstica, ou seja, você comentou na abertura o papel dos imigrantes cubanos, sobretudo em Miami, e que, de uma certa forma, foram importantes dentro da história dos republicanos, não só dentro do próprio estado de Miami, mas da região da Flórida, perdão, mas também nas próprias eleições presidenciais. Então, muitos republicanos temem que uma atitude mais no sentido de aproximação comercial com Cuba possa também trazer efeitos nocivos do ponto de vista da política doméstica. Professor, muito obrigado. Obrigado, mais uma vez, por sua participação. Professor Felipe Loureiro, que é lá do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo e que dá aula aqui no curso de Relações Internacionais 2, que a gente transmite aqui na Universo TV todos os dias. Obrigado, professor, até já. Imagina, eu que agradeço, muito obrigado. Obrigada, bom dia. Muito bem, seguindo. Muito bem, seguindo. Daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito de ciência, mais especificamente de bola, mas tem uma outra notícia de ciência bastante importante. Ela foi destacada pelo jornal da New York Times e hoje está na Folha também. Vamos dar uma olhada aqui no que diz o da New York Times, que é o seguinte, a sonda, o robô Curiosity da NASA, conseguiu encontrar, já já a gente vai, agora sim, conseguiu encontrar resíduos de gás metano em Marte. O que isso significa na prática? Significa que isso pode ser um indício de vida em Marte, né? Mas em vida, o que já teve vida no passado. Exatamente, que já teve vida no passado, mas não tão passado assim, porque o que eles encontraram é uma forma de gás metano que teria estado por lá, digamos assim, há cerca de dois meses. Então, seria uma notícia de que pode haver, inclusive, vida ou que houve há pouquíssimo tempo vida em Marte. Ainda são necessárias novas abordagens, mais estudos, mas essa é a grande diferença em relação ao que já se descobriu até agora, né? Por isso que é uma descoberta que eles consideram importante. Por isso que é uma descoberta importante. Exatamente. Bom, a gente consegue, será, falar sobre ebola? Já ainda não. Então, vamos seguir aí nas notícias. A gente tem outras notícias também, a gente acabou passando muito rapidamente pelos jornais, falando só da questão de Cuba, mas é claro que a gente tem também outras informações importantes. Aqui no Globo, por exemplo, a gente tem a repercussão da questão lá da Rússia, né? A Rússia, com uma questão econômica importante aí, conseguiu acalmar um pouco os mercados e, com isso, o dólar caiu 1,24%, dólar que tinha subido bastante nos últimos dias aqui no Brasil, né? No Brasil, no mundo inteiro, mas lá na Rússia, inclusive, as pessoas estão tentando se desfazer dos rubros que tem, procurando de uma forma ou outra, comprar, se não conseguem trocar o dinheiro por dólar, eles estão comprando coisas, comprando muitas coisas para não ficar, porque acho que vai ter um aumento enorme de preços por conta dessa crise. Baseado, basicamente, isso é basicamente a crise do petróleo, né? A Rússia, acho que dois terços, ou metade, ou dois terços da economia russa, está ligada à questão do petróleo. Então, eles sentiram muito a queda do preço do barril do petróleo, que estava bem acima de 100 dólares e agora já está na casa dos 50, abaixo de 60 dólares, né? Muito bem. Agora a gente vai falar a respeito do ebola. Uma pesquisa que foi o primeiro estudo a respeito da epidemia do ebola, que comparou o DNA dos vírus, né? Mais de um, com informações de campo a respeito desse surto atual que nós tivemos do ebola. E aí quem vai nos detalhar esse estudo, dizer que descoberta foi feita a partir dele, é uma das pessoas diretamente envolvidas com esse estudo, que é o professor Atila Yamarino, que é pesquisador do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, está conosco aqui, fez essa pesquisa ao lado de Sainz Carpino, do Instituto Santa Fé dos Estados Unidos. Como vai? Tudo bem com o senhor? Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem. O que o senhor descobriu a partir desse estudo, por exemplo, no que diz respeito à transmissão desse surto do ebola? Uma das primeiras medidas e das primeiras preocupações que o pessoal tem durante o surto de ebola é entender quantos doentes estão sendo infectados por uma pessoa infectada, né? Qual que é a taxa de transmissão do vírus, porque isso te conta quantas pessoas têm que ser isoladas e contidas para que a doença seja contida enquanto ela está se espalhando. E os modelos que eles estavam usando para explicar o número de pacientes infectados assumiam que todo mundo tem chance de contágio uma vez que tem uma pessoa infectada. E o que a gente viu usando tanto o material genético do vírus quanto os dados de pacientes é que nem todo mundo tem uma chance igual. Na verdade, como a transmissão do ebola acontece principalmente em funerais e nos hospitais, tem muito mais chance de uma pessoa doente infectar parentes e pessoas próximas do que todo mundo que está em volta. Então, quer dizer, uma pessoa que está num ônibus, num trem, pode ser infectada só se tiver contato físico com o paciente? Ou pode ser feita? Ou passa pelo... Não é que nem gripe, é isso? É, no caso da gripe, por exemplo, se tem uma pessoa doente dentro de um vagão de metrô, todo mundo que está em volta tem uma chance grande de contágio porque o vírus é transmitido pelo ar. O ebola não, ele é transmitido pelos fluidos contaminados. Então, só quem está em contato direto com o doente, tratando dele, cuidando dele, ou então preparando o corpo para o funeral, tem chance de contágio. Então, se tem alguém doente com a bola, por exemplo, dentro de um voo, mesmo que tenha pessoas em volta desse doente, elas têm muito pouca chance de contágio. Tem muito mais chance de contágio quando esse doente chegar em um lugar e for tratado no hospital do que quem estava com ele no avião. Agora, uma descoberta como essa, ela pode, inclusive, ser importante no caso de se descobrir uma vacina contra o ebola, não? Exatamente. Já tem uma vacina disponível para o ebola que está em fase de testes para a segurança de humanos. Eles estão vendo qual é a proteção que ela oferece. E uma vez que ela seja distribuída, a gente não vai ter vacina disponível para todo mundo. A vacinação tem que ser estratégica para conter o avanço da doença. Então, se se assume que todo mundo tem chance de pegar a ebola quando tem alguém doente, a vacinação teria que ser distribuída aleatoriamente na população. Quando a gente fala que a chance de contágio é maior para quem é mais próximo de quem está doente, a vacinação vai ser dirigida para muito menos pessoas, principalmente aquelas que estão próximas dos doentes. E como é que você chegou nessa conclusão? Você foi atrás dos infectados? Como é que foi que você fez isso, professor? Na verdade, isso é fruto da pesquisa de muita gente muito competente. A primeira delas é um grupo de americanos que está em Serra Leoa, em hospitais, monitorando as pessoas por novos vírus, que foi o grupo que descobriu que a ebola estava entrando lá, coletou o vírus das pessoas, sequenciou o material genético do vírus e disponibilizou para o mundo inteiro poder trabalhar em cima disso. E outra parte é um grupo muito legal com quem eu colaboro e eu, que está trabalhando com o Ministro de Saúde da Liberia, acompanhando os contatos que as pessoas têm, uma vez que elas estão doentes. O que a gente fez foi juntar os dois dados. A gente usou a sequência genética do vírus, que registra mais ou menos quantas pessoas foram infectadas, quantas pessoas passaram esse vírus entre elas. E os dados de contato entre as pessoas e viu que para explicar a diversidade de vírus que a gente encontra, assumir que as pessoas estão agrupadas é muito mais parcimonioso, faz muito mais sentido explicar dessa forma. Então, a epidemia não é tão violenta assim, né? Não é tão violenta, mas tem um ponto bastante triste e preocupante em relação ao que a gente vê, que a gente percebe que, no começo da epidemia, ela é muito mais bem explicada por grupos. Faz muito mais sentido falar que o vírus se espalhava por grupos de pessoas do que aleatoriamente. Mas, para o final da epidemia, próximo do que está acontecendo agora, a gente vê que também isso já está se espalhando, assim, a vontade entre as pessoas. Isso diz para a gente que se a intervenção de saúde lá tiver sido mais precoce, seria muito mais fácil de conter esses pequenos grupos de pessoas do que atualmente com todo o mundo contaminado. É, isso é uma informação bem importante. Só para a gente finalizar, a partir do que foi descoberto e do conhecimento que já se tem a respeito do ebola, dá para fazer algum tipo de projeção a respeito desse surto ou isso é muito arriscado? Tem algumas projeções. A gente faz sentido fazer essas projeções com base no número de casos e o melhor dos cenários agora é conter a doença no começo do ano que vem. O pior dos cenários é a situação piorar muito mais. O pior sempre pode ficar, né? Mas, dada a intervenção médica que está tendo lá, esses cenários piores de meio milhão ou um milhão de infectados, está bastante improvável agora porque tem muita gente trabalhando lá e contendo as doenças. Mas ainda provavelmente vai durar um certo tempo porque o período que a pessoa fica contaminando com o vírus, ele é bem longo, chega a 21 dias. Então, a gente tem que esperar pelo menos alguns meses depois que a doença acaba para garantir que não teve nenhum ciclo novo. Tá certo. A gente ouviu aqui na Univesp TV o Atila Yamarino, da Universidade de São Paulo, do Instituto de Ciências Biomédicas, trazendo para a gente todos esses esclarecimentos a respeito desse estudo. Muito obrigada. Obrigado, professor. Obrigado. Até a próxima, hein? Bom, muito bem. Nós vamos encerrar aqui o Estúdio Univesp e vamos encerrar. Daqui a pouquinho você vai ver imagens aqui dos cubanos comemorando o reatamento de relações com os Estados Unidos. E às nove da noite tem a reapresentação do Literatura Fundamental. Bom dia para você. Um ótimo dia para você. Continue acompanhando a nossa programação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.